Bom, seguindo a nossa discussão sobre artigos clássicos, digamos assim, da abordagem empírica para o crescimento econômico, nós agora vamos para um artigo do Robert Barro, do Quartel Journal of Economics, de 1991, Economic Growth in a Cross-Section of Countries. É um artigo que gerou até o termo Barro Regressions depois, onde ele basicamente vai tentar explicar a taxa de crescimento usando um monte de variáveis que ele conseguiu. Montou uma base de dados com um monte de variáveis e aí ele fez as regressões para tentar explicar a taxa de crescimento. É um artigo, de novo, é uma econometria parecida com a do Michael Romer-Wyle, não é um painel, é uma cross-section, o título está dizendo, é uma cross-section, onde a taxa de crescimento contra uma série de variáveis potencialmente, variáveis explicativas em potencial. Então esse é o artigo desse vídeo agora, seguindo aí a nossa parte empírica do curso. Bom, modelos neoclássicos de crescimento, o crescimento do PIB per capita é tanto maior quanto menor foi o PIB per capita inicial. Isso é uma coisa que a gente já discutiu, já colocou, você tem, quanto mais longe você está do estado estacionário, se estiver acima do estado estacionário vai ser até negativo, mas continua valendo essa relação. Então esse é o ponto de partida. Se os países são semelhantes em parâmetros estruturais, no espírito lá do Michael Romer-Wyle, de preferências e tecnologias, quer dizer, o Michael Romer-Wyle, eles vão além, eles vão na taxa de investimento e eles vão no capital humano. Então eu agora pisei na bola. Então se os países são semelhantes em parâmetros estruturais, de preferências e tecnologias, então aqui a gente está falando do modelão básico mesmo, então os países pobres tendem a crescer mais rapidamente do que os países ricos, de forma que existe uma tendência de convergência, mas isso sem considerar aquelas especificações que estavam lá no Michael Romer-Wyle. Esse resultado de convergência, ele decorre da hipótese de rendimento decrescente, como nós já discutimos um bocado na primeira parte do curso. Então aqui é a primeira parte do curso, a gente já fez essa discussão. Os dados não mostram isso. Mostrou isso na introdução do curso, porque era um tema recorrente, os dados não mostram que países pobres apresentam maiores taxas de crescimento do que países ricos. E pode ficar rodando aí a vontade que não acha. E o barro começa daí. Então em uma amostra de 98 países, ele não encontrou relação significativa entre a taxa de crescimento de 60 a 85 e o PIB per capita em 60, com relação de apenas 0,09. Se vocês lembrarem, o Michael também não. Aí ele começa aquela história de outras dimensões, os países são semelhantes, focando em capital humano. Não vai ser muito diferente daqui, só que aqui vai abrir o leque para muitas outras variáveis. Então está aqui a regressão que o barro faz. Isso aqui está tirado do artigo, né? Isso aqui eu peguei lá, do artigo dele mesmo, é a figura 1. Ah, não tem relação nenhuma aqui, né? Não tem relação nenhuma. Está deitada. Essa é 0,09, a correlação, 0. Não tem essa relação. A falta de relação significativa entre PIB per capita e crescimento é consistente com modelos que partem da hipótese de rendimento constante, para um conceito amplo de capital que pode incluir capital humano. Então aquela discussão do AK que nós fizemos na parte teórica, né? O AK, realmente a taxa de crescimento não tem relação com o ponto de partida inicial. Agora, se é um AK ou se, como o Michael sugere, é um processo de convergência condicional, essa é uma discussão que a gente não vai resolver aqui, mas são possíveis interpretações, né? Então, vão pegando aí as sutilezas. O capital humano é também importante em modelos de inovação. Nós fizemos os modelos de inovação na parte teórica, pois o setor de pesquisa depende desse tipo de capital. Embora lá a gente não tenha modelado assim, há uma correlação clara, né? Você precisa de capital humano para fazer pesquisa e inovação. Bom, o que esse artigo especificamente faz é usar medidas de capital humano e de outras variáveis para tentar explicar a taxa de crescimento. Então é isso que vai ser feito. Ajustado por capital humano, a hipótese neoclássica de convergência é observada nos dados, que é o resultado que nós vimos no vídeo anterior do Mânquio, que o Barro encontra aqui também. São estimadas 14 regressões, ele vai fazer 14 regressões, o Barro, numa amostra de 98 países. Na maioria dos casos, é aplicada a correção de white para a heterocedasticidade, que é um problema típico de cross-section. Então a heterocedasticidade, ele faz uma correção de white lá no R, em todos os softwares, isso aí não é difícil de fazer, não. Acho que o F-Test no R já te dá os estimadores com os exil padrões lá, com as correções que tem que ter. Em algumas regressões, as observações são ponderadas pelo PIB per capita ou pela população, que também é outro método de lidar com heterocedasticidade, ponderar, no caso, o PIB ou população, PIB per capita. Vamos lá. A regressão 1, a regressão 1, que vai ser a regressão base, então é a regressão de referência que eu vou usar e que ele usa, ela tem a taxa de crescimento entre 60 e 85, uma constante, o PIB per capita em 60, então essa é a parte basicona do modelo, matrículas no secundário em 60, então capital humano, matrículas no primário em 60, então duas medidas de capital humano, consumo do governo como proporção do PIB, então aqui uma medida de tamanho de governo, revoluções, assassinatos políticos, aqui uma medida de estabilidade política, institucional, é claro, se você está pensando, como assim, assassinato político, eu não vou primeiro pensar isso e o regressão vem daí, é esquisito essa variável, mas o governo não dizem, né, esse cara foi assassinado por questões políticas, bota aí na estatística, mas assim, as medidas de alguma maneira refletem um pouco dessa realidade. Desvio do deflator do investimento em relação à média da amostra, aqui é para pegar a distorção de preços no mercado, né, o desvio do deflator do investimento em relação à média, você pega cada país, vê esse desvio e tem essa noção de distorção de preços do investimento, então essa é a regressão 1, 0,1. A regressão, eu vou destacar o que está de diferente, tá, para não ficar lendo tudo de novo, eu vou destacar só o que está de diferente, então aqui aparece também o quadrado do PIB per capita em 60, para tentar pegar alguma não linearidade. Na regressão 3, o crescimento agora é de 70 a 85, então não é mais de 60 a 85, mudar o período, é uma espécie de roubo de três, as outras variáveis são absolutamente as mesmas, então é a mesma regressão 1, só que mudando o período. Na regressão 4, continua 70 a 85, mas agora ele bota o PIB per capita em 70, então é o PIB per capita do começo, ali ele volta para o PIB per capita 60, né, que é uma condição inicial, digamos assim, mais inicial ainda aqui, ele adiciona o PIB per capita em 70. Na regressão 5, ele tem 55 países com PIB per capita maior do que 1, isso é tudo normalizado, passado log, né, então é nesse sentido aí, nesse 1 aí. Crescimento, então é só isso, ele só muda a amostra, né, pega países mais ricos, isso aí faz um certo sentido. Na regressão 6, ele corrige, ele faz aquela correção pela raiz, usando como peso a raiz do PIB per capita em 60, na regressão 7, a raiz da população em 60, né, volto a dizer, o que não está destacado é porque repete aquela primeira regressão. Na regressão 8, ele vai usar matrículas no secundário em 60 e 50 e matrículas no primário em 60 e 50, então, de novo, tentando roubasteir e voltar um pouco com o dado. Na regressão 9, o crescimento é 70 e 85, ele bota matrículas no secundário e no primário em 60 e 70, então, está sempre fazendo variações para ver se o resultado é robusto ou não. Na regressão 10, ele faz a regressão, volta para a regressão original, mas agora adiciona outra medida de capital humano que pega a razão estudante professor do primário em 60 para tentar pegar uma medida de qualidade do capital humano. A ideia de que essa razão aqui reflete, de alguma maneira, é a qualidade das escolas. Regressão 11, de novo, a 60 e 85, ele bota a razão estudante professor no primário e a razão estudante professor no secundário, tudo isso em 60. Tudo isso em 60. 12, crescimento em 60 e 85, agora a taxa de alfabetização dos adultos em 60. Então, outra medida de capital humano aqui é ver, testando medidas alternativas de capital humano. Na regressão 13, ele bota uma dame para regimes socialistas, para regimes mistos, livre mercado e socialismo. Esse artigo é de 91, com os dados até 85. Então, os dados vão até antes da queda do muro. Estava acontecendo ali essa ruptura, então esse negócio de regime socialista era melhor definido. Então, tinha lá os países comunistas e pronto. E a regressão 14, ela acrescenta uma dame para a África e para a América Latina. Então, a dame para esse pessoal. Então, são as 14 regressões que ele faz nesse artigo. Depois ele faz mais algumas, mas essas são as 14 iniciais. Bom, controlando pela medida de capital humano e por outras variáveis, o capital humano ganha destaque porque ele tem esse papel importante na modelagem, nós vimos na parte de teoria, nós vimos já o Manc e o Romero Weill, quando você controla por capital humano, então o PIB per capita passa a ter um coeficiente negativo e significativo, que é o resultado que nós tínhamos visto no vídeo anterior lá no Manc e o Romero Weill. Na regressão 1, que é a base, a regressão de referência, o coeficiente foi de menos 0,075 com o erro padrão 0,0012, então está dando significativo, um aumento de 1.000 no PIB per capita inicial reduz a taxa de crescimento em 0,75 pontos percentuais. Então é significativo e negativo como esperava-se. Então você pode, quer dizer, tem várias maneiras de interpretar esse resultado, uma das maneiras é aquela lá do Manc, da convergência condicionada, só que agora é um conjunto muito maior de variáveis explicativas do que o Manc usou, porque lá o Manc, o Romero Weill, eles focaram em capital humano. Aqui ele também bota capital humano, mas ele abre o leque para outras variáveis. Aqui nessa regressão não está todo mundo. Para ilustrar o resultado, o autor mostra a relação entre a taxa de crescimento líquida dos valores previstos por todas as variáveis, menos o PIB per capita em 60 e o PIB per capita em 60. Então é uma maneira de ilustrar, você vê que fica bem negativo, o resultado fica bem negativo. Então você vai pegar, basicamente, você pega qual seria a taxa de crescimento prevista em um modelo com todas as variáveis, menos o PIB per capita em 60, essa taxa de crescimento, você faz a regressão e aí, quer dizer, está controlada por todos aqueles fatores e aí você pega a relação negativa bem clara, aqui aparece. Então, os resultados indicam que, mantendo constante o conjunto de variáveis que inclui prófices para capital humano, o PIB per capita inicial está relacionado de forma negativa e significativa com a taxa de crescimento. Então, voltou aquela ideia de convergência condicional, quer dizer, você tem uma relação, mas controlando por essas variáveis. As regressões mostram uma relação positiva entre capital humano inicial e crescimento, mantendo constante o PIB per capita inicial e outras variáveis. Então, de novo, o capital humano aparece como uma variável que tem efeito positivo na taxa de crescimento. A próxima figura, construída da mesma lógica da anterior, tirar e pegar o explicado, mostra essa relação crescimento e capital humano. Claramente, positiva a relação entre crescimento e capital humano. Bom, então, você tem o primeiro resultado importante, e aí, claro, lá no artigo vocês vão ver todas as tabelas, todas as regressões, vocês vão lá olhando a robustez, nós vamos comentar aqui mais coisas. Mas, você olhando lá, você vai ver que esse resultado é forte. Ou seja, uma vez que você bota aquelas variáveis de controle, aqueles X lá, aparece essa relação negativa e o capital humano tem um impacto positivo. Bom, vamos lá. E modelos de crescimento com fertilidade endógena, como Barrie, Becker 89, Becker, Muff e Itamura 90. O crescimento do PIB per capita e a fertilidade tendem a se mover inversamente. Então, isso é uma discussão, porque aqui nesses modelos a gente dá a taxa de crescimento da população. Toda a dinâmica demográfica é exógena, aquele taxa aí. Aqui ele está lembrando que, quando você faz modelo de fertilidade idógena, e ele dá referências, você tem uma relação negativa entre PIB per capita e fertilidade. Os países mais ricos tendem a ter menores taxas de fertilidade. É essa que ele está pegando. De novo, a gente está falando disso no começo dos anos 90. Por exemplo, em alguns modelos, o maior estoque de capital humano leva a maior crescimento e menor fertilidade. Então, ele está querendo puxar um pouco da teoria para o capital humano. Então, você tem mais capital humano, você tem mais crescimento. Nós fizemos vários modelos. Não discutimos modelos com fertilidade endógena, mas ele também reduz a taxa de fertilidade. Esse efeito, uma explicação, tem várias explicações. Tem sempre uma brincadeira que fazem que o economista é aquele cara que tenta estudar mudanças no padrão de fertilidade sem considerar a pílula anticoncepcional. Eu já vi essa brincadeira. Realmente, eu disse, caramba, é mesmo. A gente está sempre olhando para o custo, para o custo de ter o filho e tal. É claro que tem um impacto brutal que é a pílula que muda a condição de controlar a fertilidade. Mas, então, entendendo aí essa crítica, mas você tem essa ideia de que uma sociedade mais rica, o valor do tempo dos pais é maior, a renda é maior. Então, o tempo, o custo que você usa, que você tem para criar um filho, o tempo que você dedica, ele tem um custo maior. Então, as pessoas acabam tendo menos filhos. É uma das explicações. De forma geral, qualquer mudança que aumente o custo de criar filhos tende a reduzir a fertilidade e aumentar o desejo de poupar dos indivíduos. É o que essa literatura encontra. As pessoas deixam de economizar na forma de criança. De novo, trazem de economista. Eu estou traduzindo o texto, não atirem. Mas é mais ou menos assim. Você tem um filho, esse filho pode te gerar renda lá na frente. Você pensa numa sociedade agrária, primitiva. O cara tem lá aquela terra que ele usa. Às vezes, não é dele. Ele tem um acordo com o dono da terra e os filhos são a garantia de que ele vai ter... E à medida que ele não vai mais conseguindo fazer o roçado dele, os filhos vão tomar conta daquela terra e o sustentam. Então, não tem previdência. É uma coisa bem lá atrás mesmo. Então, a criança vira uma forma de poupança. Quer dizer, você vai ter um custo presente. Você vai abrir mão de consumo. Tanto porque você vai dedicar tempo para as crianças, quanto? Você vai ter que sustentar a criança. Mas você tem lá na frente isso. E aí, as pessoas vão passando a poupar na forma de capital físico e capital humano. Bom, vamos olhar aqui a tabelinha para pegar a discussão na fertilidade. A discussão na fertilidade. Então, ele tem medidas diferentes de fertilidade. Aqui é a fertilidade líquida. Aqui é só a fertilidade. E ela tem relação negativa com o PIB. Pode reparar aqui. O PIB per capita tem influência negativa na fertilidade em todas as medidas. Em todas as medidas. Quer dizer, ele faz uma, duas, três, quatro, mais cinco. Cinco regressões para a fertilidade, mudando as variáveis explicativas e mudando também a medida de fertilidade. Aqui é o crescimento da população entre 60 e 85 e aqui são taxas de fertilidade. O resultado que ele está pegando é esse daqui. Mas está aqui também a medida de capital humano. Tudo negativa. As medidas de capital humano, tudo dando negativa. Tudo dando negativa. Bom, em modelos de crescimento endógeno, Rebelo 90, Barro 90, o crescimento do PIB per capita e da taxa de investimento tendem a andar juntos. Tendem a andar juntos. Então, estamos botando... Essas coisas andam juntos. Em modelo de crescimento endógeno, isso é muito claro. Por exemplo, modelo de crescimento endógeno, tipo a cá. Por exemplo, um choque isógeno que aumente a produtividade tende a aumentar a taxa de crescimento e a taxa de investimento. Em modelos de capital humano, ROME 60, Beckmuth e Tamura 90, um aumento... ROME 90, desculpa. Um aumento do estoque inicial de capital humano tende a aumentar a proporção de investimento físico em relação ao PIB. Aqui ele está tentando ver a relação entre as variáveis. A gente viu lá no Manco e Homer White que a taxa de crescimento N e o S estão tudo relacionados. Então, ele está explorando isso, essas relações, para tentar entender, para ver se isso não está afetando as regressões que ele fez, as 15 regressões que ele fez. Então, aqui ele vai tentar explicar a taxa de investimento. Ele usa primeiro uma medida só de investimento privado, só a taxa de investimento privado, depois ir sobre Y. e ele pega um pouco desses fatores. O PIB 60 negativo, já capital humano positivo. Como prevê aqui, ROME 90, Beckmuth e Tamura 90, essa ideia de forma de poupança. Então, aqui de novo, você faz e faz aqui toda a modelagem. Depois a gente fala das outras variáveis. Então, ele está pegando só essas principais, digamos assim. O efeito positivo do capital humano inicial sobre o investimento físico está de acordo com alguns resultados teóricos. Então, a gente já tinha citado a teoria, ele já tinha citado a teoria, a coisa está batendo. A associação parcial negativa entre taxa de investimento PIB e per capita inicial, quer dizer, taxa de investimento e per capita inicial, é consistente com a implicação de convergência do modelo de crescimento neoclássico. Então, ele está, de novo, ele faz a regressão e depois a teoria ajuda a ler a regressão. O que é que finaliza em cada direção é o que ele está fazendo aqui. A última tabela com regressões inclui a taxa de investimento e a fertilidade nas regressões de crescimento. O objetivo é avaliar se o efeito do PIB per capita inicial sobre o crescimento se dá por meio dessas variáveis. Quer dizer, aquele efeito do PIB per capita sobre o crescimento que ele pega na primeira regressão dele, cadê minha primeira regressão? O resultado está aqui. E que vai aparecer nas outras, como eu disse, quer dizer, eu não vou botar todas as regressões aqui, porque não dá, são 14 regressões, vai ficar meio cansativo. Mas, quer dizer, eu acho que eu não botei aqui a primeira regressão. Mas aí vocês dão uma olhada no artigo, o artigo está com vocês. Eu devia ter posto aqui a primeira regressão. Falha minha. Vou fazer o seguinte, vamos olhar essa primeira regressão. eu devia ter posto o slide dela. Me dê um minutinho, é que se eu realmente não está aqui, eu já começo nessa daqui, com a 15, 16, 17, 18, mas eu vou trazer a regressão, porque é importante aqui, só para a gente comentar os resultados. Uma das coisas boas desse sistema de gravar aula, as poucas coisas boas, é que faltou uma tabela, eu posso parar aqui, como eu fiz, e buscar. E aí quando eu fui buscar no artigo do Barro, deu para ver porque que não estava antes, porque a tabela lá é uma desgraça, ela é gigante, coisa parecida. E eu tentei importar aqui para ficar só a tabela, está horrível de ler, eu tentei mudar, eu já estava perdendo muito tempo, mas vocês podem pegar o artigo, como eu disse, quem está acompanhando aqui só no YouTube, bota o nome do artigo, vocês vão pegar isso na internet, fácil, fácil, é um artigo antigo, está muito circulando. Quem está no curso, tem lá na pasta o artigo. Então vocês podem pegar e ver lá a tabela, aqui se você tiver uma vista boa, eu que preciso de óculos e nem assim vejo direito, dá para ver o GDP negativo aqui o tempo todo e nas medidas de capital humano dando positivo. Está aqui, é ruim de ver, mas dá para ver. Então pelo menos eu trouxe a tabela, mas eu entendi porque eu não botei nos slides, porque é uma desgraça. Se preferir, está aqui no original, no artigo original, o problema é que está de lado, e para inverter só a página foi o que eu tentei fazer e ficou daquele jeito horroroso, queria inverter só essa página nem aqui no modo de apresentação, com a gravação eu não estou conseguindo. Mas de todo modo, dá para ver aqui a linha GDP, na tabela 1, em todas as oito primeiras regressões, você vê que está dando tudo negativo, está dando tudo negativo e praticamente tudo significativo, que é o resultado, o resultado esperado lá da regressão. está aqui as medidas de capital humano, a PIN 60 que aparece, você vê que também está dando positivo o tempo todo, mas por isso que ela não apareceu. Mas olhem lá no artigo, porque é legal olhar, eu vou voltar agora para os meus slides para continuar a apresentação, com aquelas tabelas, que aí sim elas vêm só, ficou mais fácil. Eu não tinha entendido por que eu não tinha posto, até que eu fui fazer, e é mais fácil pedir para vocês olharem do que ficar tentando editar essas coisas aí. Bom, então agora que nós vimos o resultado, nós podemos voltar para a tabela, só para não deixar passar em branco, acabei fazendo lambança, mas deixa aí, porque pelo menos eu mostrei. Aqui então é a regressão da fertilidade, voltando ao nosso assunto. Não, essa aqui eu já tinha discutido, essa aqui eu já tinha discutido, eu estou da taxa de investimento também, eu estou aqui discutindo, tá, essa daqui que pega, que pega, que quer saber se o efeito, a ideia é que o efeito do PIB inicial pode estar se dando por meio daquelas variáveis que nós discutimos. Então o que eles vão fazer aqui? Eles vão colocar as variáveis como, vão fazer regressões colocando variável no modelo. Então é o bloco de regressão de 24 a 29, são aquelas 14 iniciais e depois vão aparecendo mais. E aí você pode ver alguns dos resultados aparecendo em relação a crescimento e fertilidade. fertilidade, está aqui, aqui é o tamanho do governo, aqui está aqui as taxas de investimento, está dando positivo, está dando positivo, significativo é na beirada, mas está dando significativo. Então, está aqui os resultados aparecendo. Bom, como não ocorrem mudanças significativas no coeficiente estimado? Então aqui, aqui há todo mundo negativo, 0,007, 0068, tal, inclusive em relação àquelas tabelas que eu tentei mostrar aqui, ficou ruim, mas peço para que vocês vejam no artigo. Então a ideia é que esse efeito negativo do PIB per capita na taxa de crescimento subsequente não se dá por meio dos efeitos sobre investimento e fertilidade, porque você controlou por essas coisas e o resultado ficou mais ou menos inalterável. Então essa é a conclusão que ele, Barro, está chegando. O principal canal parece ser mesmo a queda na taxa de retorno do investimento, como sugere o modelo neoclássico, quer dizer, rendimento decrescente, afinal de contas, parece ser o canal. Por outro lado, os coeficientes estimados para as variáveis de matrícula escolar na regressão 25 são muito menores que os estimados na regressão 1. Então, de novo, a regressão 1 foi aquela que eu tentei mostrar, mas ficou ruim, peço para que vocês vejam no artigo. A regressão 25, essa daqui, está aqui os coeficientes, está aqui os coeficientes, é esse que está acontecendo. Desta forma, os efeitos positivos da taxa de matrícula escolar no crescimento obtido na regressão 1 refletem, em parte, a relação positiva entre matrícula escolar e taxa de investimento. Regressão 22 na tabela 3 e a relação negativa entre matrícula escolar e fertilidade líquida. Então, essas relações estão perto e quando você fez a equação controlando, mudou, tem uma mudança no coeficiente. Bom, em análises anteriores, do próprio autor, barro 89 e 90, foi encontrado que a proporção das despesas de consumo do governo em relação ao PIB tem uma associação negativa com crescimento e investimento. É consumo do governo, não é o investimento do governo, não. É o consumo do governo. O argumento é que o consumo do governo não tem efeito direto na produtividade privada, mas reduz poupança e crescimento por meio dos efeitos distorsivos na tributação ou de programas do governo. Então, ele acaba reduzindo a taxa de crescimento. As regressões corroboram o resultado da relação negativa entre consumo do governo e crescimento e entre consumo do governo e investimento. Então, aqui, nas que estão aqui, de novo, para os originais, eu peço que você veja lá você, mas aqui aparece o consumo do governo, negativo, negativo, significativo, negativo, todas essas regressões aqui, o consumo do governo, que é esse cara aqui, dá negativo. E quando a gente tenta fazer a regressão do investimento, que está aqui, está aqui o consumo do governo, ele é sempre negativo, embora aqui tenha dado zero. mas aqui ele dá significativo na fronteira e aqui também está na fronteira, mas dá significativo nas duas primeiras, na regressão 2021. Então, ele capta esse efeito, ele capta esse efeito do consumo do governo, do consumo do governo, crescimento e investimento. em investimento. Bom, o impacto do investimento público no crescimento não é significativo. Então, nas regressões que ele faz, os controles de investimento tal, que é 26 e 27, elas estão aqui, essas são mais fáceis de ver, eu tenho investimento do governo, cadê o investimento do governo? É IG. Calma. Deveria ser IG sobre Y, mas não deu significativo. Isso aqui é IG sobre Y. Quais são as regressões que ele pede para olhar? Investimento público no crescimento não é significativo, 26 e 27. Está aqui, então é esse daqui, porque ele botou, botou, é arrumadinho. Então, está aqui as variáveis não deram significativo. Nós vamos falar mais sobre investimento, não necessariamente público e crescimento, em outros artigos, mas é curioso pegar que aqui, em um artigo clássico, investimento público não está dando significativo no crescimento. Esse cara aqui, tenho quase certeza que eu não consigo enxergar o que está aqui, mas deve ser a referência. É, aqui é GC, então aqui é GI. Então aqui é GI. Ele até postigia, ficava mais intuitivo, mas tá, então aqui é GI. E aqui é GI sobre I também não dá significativo. Então as medidas que você vê quando ele bota não deu significativo. Bom, variável de estabilidade política. Depois nós vamos falar de estabilidade política, mas ele tem as variáveis de estabilidade política, que ele botou, que são revoluções e assassinatos políticos. Possui impactos negativos e significativos no crescimento. Então você encontra esses impactos, eu acho que aqui nessa tabela dá para ver, está aqui, revias, está vendo, é tudo negativo e também dando significativo, tudo aqui significativo. então você tem esse impacto negativo e significativo. Depois nós vamos questionar esse tipo de resultado em outro artigo, um artigo que eu acho bem provocador. A interpretação do Barra é que a estabilidade política, as estabilidades políticas, são influências, aqui ficou errado, são influências adversas sobre os direitos de propriedade, portanto, como influência negativa sobre investimento e crescimento. A ideia dele é que se você tem muita estabilidade política, isso ameaça o direito à propriedade, porque revolução, acaba expropriando tudo, imagina aí em Revolução Cubana, por exemplo, você expropria tudo, e aí se o cara tem medo que isso aconteça, ele não vai querer, ele não vai querer investir, e, por consequência, isso afeta o crescimento da economia. Então, essa é a explicação dele. Dá para pensar outras explicações, mas sempre envolvendo essa questão incerteza, incerteza, mesmo que não seja focado diretamente na questão do direito à propriedade, mas a estabilidade política pode gerar incerteza e essa incerteza machuca o investimento e pode acabar também machucando o crescimento econômico. O coeficiente estimado da variável Dami para regime socialista é negativo no crescimento, regressão 13 na tabela 1, essa é a que eu não estou conseguindo botar, então vocês olhem na cópia do artigo, com estatística T igual a 1,81, está ali na fronteira. Para sistemas mistos, o coeficiente é essencialmente zero. Como a divisão dos sistemas econômicos em grupo é subjetiva e como existe apenas nove países socialistas na amostra, que exclui a Europa Oriental, então, não ficou muita gente, os resultados não devem ser muito elevados, fica meio esquisito esses resultados. Bom, distorções de mercado medidas pelo desvio do deflator do investimento em relação à média da amostra, então você está vendo as distorções que afetam o investimento, o preço do investimento, possuem impacto negativo no crescimento, então, também é outra coisa esperada de encontrar. você distorce muito a economia, você acaba gerando esses resultados negativos. É esse cara que PPI de 60 deve-se ver que está tudo, está dando tudo negativo e significativo, então, essas distorções machucam, machucam o crescimento. Dami para a América Latina, é igual, é uma dami, né, um para os países da América Latina e zero para os outros e da subsaária, um para aqui, ficou todo confuso o slide, mas é uma dami, né, então, se for da América Latina e um, se não for, é zero, da África, idem, idem, né, então, dami da África é igual a um para a África subsaariana, sim, a subsaariana que ele está pegando, dama para a América Latina, é um para a América do Sul e central, incluindo o México. Os coeficientes estimados para a dami da África é significativamente negativo para o crescimento e significativamente positivo para a fertilidade líquida, então, é, tem realmente um impacto da África negativo no crescimento positivo na fertilidade. Embora as estimativas pontuais sejam positivas, os coeficientes estimados para os índices de investimentos não diferem de zero de forma significativa, então, a dami da África não está pegando investimento. Mantendo fixo a taxa de investimento e a fertilidade líquida, ou seja, controlando por elas, aí a tabela 4, a tabela 4, regressão 29, essa daqui, cadê a tabela? Essa daqui, eu preciso de óculos para enxergar, está aqui a África, ainda dá negativo, então, mesmo quando você controla por tudo, ainda dá negativo, aliás, para a gente não ter que voltar depois, a da América Latina também dá negativo. Então, mesmo quando você controla por essas coisas, fica negativo, assim, parece existir efeitos adversos no crescimento por um país que está na África subsaariana e esses efeitos não resultam do comportamento inexplicado da taxa de investimento ou fertilidade, ou seja, o barro não está apresentando uma razão. O meu modelo aqui não está me deixando entender que efeito é esse, mas tem alguma coisa. Vamos discutir depois as questões das instituições e das origens coloniais, dá para pensar por aí também, quem sabe, quer dizer, a gente sabe que a África teve uma experiência devastadora naquele período colonial, quer dizer, em vários sentidos e isso pode estar pesando. A América Latina também ficou mal, apareceu ruim nessa história, então a América Latina é significativa e negativa para crescimento e significativa e positiva para fertilidade líquida. Isso aqui é dado até 85, eu não sei se aí continuaria valendo hoje. Para a taxa de investimento, as estimativas pontuais dos coeficientes são negativos, mas não são estatisticamente de 0 a 5%. Então, para investimento não deu bem, não. Mais uma vez, o efeito negativo sobre o crescimento, e a gente já viu, eu antecipei, fui mostrar, com a magnitude de cerca de 1 ponto percentual por ano aparece mesmo quando a taxa de investimento e a fertilidade líquida são mantidas constantes. Então, a América Latina, um país que está na América Latina, mesmo controlando por aquele monte de coisa, ele tem um crescimento menor do que se não tivesse na América Latina. Isso é um resultado, a gente sabe que a América Latina tem um problema de crescimento e ele está pegando esse problema aí nessa regressão. Então, algo está faltando para explicar o crescimento tipicamente fraco na América Latina. Aqui, a gente pode imaginar, porque nós estamos na América Latina, nosso continente, então, mais fácil a gente imaginar o que está faltando na América Latina. E aí, é difícil fugir das questões que envolvem instituições. Quer dizer, pelo menos para mim, na leitura que eu faço, é muito difícil fugir para isso. Vê que ele controlou o capital humano, então o capital humano é sempre um suspeito, realmente tem um problema de capital humano aqui na América Latina, mas mesmo controlando com essas medidas, é claro que você pode sempre dizer, ah, não, de repente é uma medida de qualidade que a relação professor-aluno não está pegando, a relação estudante-aluno não está pegando, pode ser, mas eu acho que até o próprio problema de capital humano na América Latina passa por esse conceito amplo de instituições. Vamos pensar assim, nas regras do jogo da América Latina, as regras do jogo, isso é muito claro no Brasil, sobretudo na minha leitura, elas não estimulam eficiência, elas estimulam um pouco mais o compadril, o lobby, a proteção, e isso acaba, talvez, tendo um efeito forte no crescimento. Eu acredito, por exemplo, que é difícil discutir a questão do capital humano no Brasil sem discutir o papel das corporações, e aí eu sei que é um tema polêmico, mas incluo aí o meu sindicato, o sindicato dos docentes do ensino superior, tem mais de um agora e tal, mas é difícil porque acaba sendo uma força aí que está olhando, eu sempre brinco, eu pago o sindicato para me proteger, não é? Para proteger a educação, para proteger a minha, eu pago o negócio lá. E aí gera um conflito, quer dizer, às vezes sim, o interesse do professor é coincidente, mas às vezes não é. E aí como é que fica? Então essa discussão é interessante, vai longe, dá uma boa discussão, mas para além disso, eu tenho muito comigo essa ideia de que o, eu chamo a compadril, o pessoal fala, mas essas relações muito próximas de governo e grandes empresas aqui acabam te torcendo muito qualquer incentivo ao investimento. Nós já discutimos isso quando na parte teórica, quando eu falei lá daquele modelo, aquele último modelo da parte de inovação, é porque aquele modelo lá para mim, ele conta um bocado da nossa história, quer dizer, você tem aquelas empresas lá sob certas condições, é mais interessante para elas fazer lobby para garantir a proteção do que fazer, do que tentar virar uma empresa inovadora e tal, e eu acho que esse talvez seja o problema da América Latina, mas é só outra discussão, é só para dizer que nesse modelo ele não conseguiu pegar o que estava explicando e a Dami estava dando significativo. Bom, as conclusões dele, a regressão entre crescimento e PIB per capita inicial é estatisticamente zero, porém, se o nível de capital humano for mantido fixo, quer dizer, se tiver controle por ele, a relação se torna negativa e significativa, capital humano e outras variáveis, porque ele está dando muito destaque ao capital humano. Dado o PIB per capita inicial, a taxa de crescimento tem correlação positiva e significativa com o nível inicial de capital humano. Desta forma, países pobres vão se aproximar de países ricos se tiverem um alto nível de capital humano em relação à renda per capita inicial. Mas não é só capital humano, ele está controlando por outras coisas, de novo, é que ele bota foco no capital humano. Países com alto capital humano possuem menores taxas de fertilidade e maiores taxas de investimento. Aí é aquela ideia de você poupança via filho, você troca por poupança via capital físico ou humano. você tem um monte de filho, você estuda mais ou então você até investe no capital humano do seu filho e aí você faz uma poupança. Então ele está pegando esse fato. Continua. Crescimento e taxa de investimento possuem relação significativa e negativa com o gasto de consumo do governo. Então quando aumenta o consumo do governo, de novo, é o G, aquele G da macro, das contas nacionais, o G, eles vão lá o consumo público, ele tem uma correlação negativa, aqui se não estou falando de causalidade, às vezes a gente escapola, mas aqui obviamente não tem análise de causalidade, análise de correlação, tem uma correlação negativa com taxas de crescimento nessa amostra, nesse artigo do Bar. Estabilidade política possui relação negativa e significativa com crescimento e investimento. Ele fala dessa questão da incerteza, no caso ele foca no direito de propriedade, você pode pensar isso em termos mais amplos. De novo, nós entendemos dessa instabilidade política aqui na América Latina e no Brasil, a gente sabe bem como é que é isso. Distorções de mercado afetam o crescimento de forma negativa e significativa, ele está pegando aquele desvio do preço do investimento, então se você tem desvios grandes que está mostrando distorção, ele acaba afetando o crescimento de forma negativa e significativa. A análise do artigo não consegue explicar boa parte da fraca performance econômica dos países da América Latina e da África subsaariana, mesmo quando ele bota aquele monte de variável, essa coisa permanece. Dito de outra forma, a análise não captura as características dos países dessa região que levam ao baixo crescimento econômico, aquele monte de variáveis que ele usou e não conseguiu capturar. Esse artigo é como eu disse, é claro que tem limitações, tem limitações econômicas e tal, mas ele marca um tipo de literatura que ganhou força, que é essa das regressões de crescimento, então você fica tentando procurar variáveis. Boa parte da próxima unidade, da última unidade do curso, puxa daqui, a discussão é, mas como que eu sei que variáveis que eu devo botar ali para controlar? Como que eu sei afinal de contas? Quais são as variáveis que devem estar na matriz X que controla quando eu quero explicar crescimento econômico? Então, essa discussão nós vamos deixar para a próxima unidade. A partir de agora nós vamos discutir artigos com tópicos, técnicas e tópicos, tópicos interessantes que eu acho interessantes. Esse tipo inoptativo o professor tem essa facilidade, então eu estou puxando assuntos que eu acho interessantes, quem quiser conversar sobre isso depois, pensando em dissertação e pesquisa, estou aberto para essas conversas sobre esses temas, que nós vamos falar de investimento e crescimento, nós vamos falar de estabilidade política, nós vamos falar de algumas relações interessantes nos próximos artigos. Então, eu fico por aqui com o artigo do Barro, é isso, obrigado pela atenção de vocês e até nosso próximo vídeo.